Oiê! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos portuguescomleticia.com.br. O vídeo de hoje é a primeira aula do nosso novo quadro Não Seja um Decoréber. Decoréber, que foi uma palavra criada aqui pela equipe portuguesa com Letícia, mais especificamente pelo Pedro, Pedro e Pedro, essa palavra Decoréber, para designar pessoas que querem só decorar. Acham que decorando vão aprender alguma coisa. Tem gente que defende que sim, que fala assim, ah, olha gente, precisa decorar isso, precisa decorar aquilo, não vai para a prova sem ter decorado isso. Eu sou de uma opinião diferente. Eu acho que você precisa aprender. Por quê? Porque se você decora de uma forma, chega na hora da prova, a prova vai te apresentar um contexto diferente. Aí você vai travar. Não vai saber fazer a questão. Por quê? Porque você só decorou. Se você aprende de verdade, você vai acertar as questões. Porque você vai saber fazer associações, relações. Você vai saber resolver. Então, aprender de verdade é o melhor caminho. Não decore, aprenda. E por que eu estou fazendo este quadro? Não seja um Decoréber. Para mostrar para você, eu vou te provar, hein, que quando você decora determinados conteúdos da gramática, você confunde tudo. Mais atrapalha do que ajuda. Então, o primeiro assunto desse quadro, não seja um Decoréber, é sobre verbos intransitivos. Por quê? Porque muita gente, quando está estudando transitividade verbal, pensa assim, bom, verbos transitivos não têm sentido completo, precisam de complemento. Os verbos intransitivos têm sentido completo, então, não precisam de complemento. É uma verdade? É uma meia-verdade. Vou te dar aqui três exemplos. Veja o primeiro. O menino comprou um livro. Eu tenho aqui, comprou, né, quem compra, compra algo. Comprou o quê? Um livro. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Por quê? Porque entre o verbo e o seu complemento, não tem preposição. Até aí, muito simples, né? É um verbo transitivo, porque ele não tem sentido completo. Se eu paro a frase ali, o menino comprou, fica faltando alguma coisa. Comprou o quê? Um livro. Muito bem. Eu preciso de ajuda. Eu preciso, tem o verbo precisar. O verbo precisar exige um complemento. Preciso de quê? De ajuda. Então, o verbo transitivo, porque não tem sentido completo. Precisa de complemento, complemento dê ajuda. Terceiro exemplo. As flores morreram. Muito simples. Verbo intransitivo. Ele tem sentido completo, não precisa de complemento. É isso mesmo? É isso mesmo. Morreram, morreram. Beleza. Só que daí, o aluno estuda só com esses três exemplos. Fala assim, ah, o verbo transitivo precisa de complemento, porque não tem sentido completo. O verbo intransitivo tem sentido completo, não precisa de complemento. Aprendi. Aprendi, decorei aqui, vou acertar todas as questões sobre transitividade verbal. Será? Aí, o estudante se depara com a seguinte frase. Os turistas chegaram ao aeroporto. Hum, sujeito. Os turistas, quem chega, chega a algum lugar. Ah, então, se eu acabar a frase aqui, os turistas chegaram, vai ficar faltando alguma coisa, né? Então, o verbo chegaram não tem sentido completo. Ao aeroporto, eu tenho aqui, a é a preposição. Então, quem chega, chega a algum lugar, já sei. Chegaram, verbo transitivo indireto, ao aeroporto, objeto indireto. Acertou? Não. Errou. Por quê? Porque nesse caso, ao aeroporto, é um adjunto adverbial que expressa lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Certo? Mas, se eu tenho depois um adjunto adverbial, não um complemento verbal, não tem objeto, né? Ao aeroporto não é objeto. Se expressa lugar, é adjunto adverbial. Então, chegaram, não pode ser transitivo. é intransitivo. Chegaram, nesse contexto, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não tem complemento, ele não tem objeto. O ao aeroporto, o adjunto adverbial, ele traz uma informação a mais a respeito do processo verbal. Eu não posso dizer que se trata de um objeto, de um complemento do verbo, porque sintaticamente não é. Mas, eu também não posso dizer que se eu retirar o ao aeroporto, a frase permanece com o mesmo sentido, que o ao aeroporto não muda nada. Muda sim. Ele complementa aí a informação. Os turistas chegaram, chegaram aonde? Ao aeroporto. Complementa a informação, embora não seja um complemento verbal. É adjunto adverbial, de lugar. Beleza? Então, aqui eu te provo que nem todo verbo intransitivo, ele tem assim um sentido completo, como as flores morreram, 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 né? Mas, aqui chegaram, chegaram aonde? Ao aeroporto. Mas, se você estudou os adjuntos adverbiais, você sabe que ao aeroporto é um adjunto adverbial que expressa lugar, e você vai saber que se não tem objeto, é verbo intransitivo nesse contexto. Olha outro exemplo. As crianças ficaram na sala durante o intervalo. Aí, o estudante, primeiro ele pode pensar assim, ah, verbo ficar é verbo de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se. Aí, ficar, verbo de ligação, já vai e classifica o verbo ficar como verbo de ligação, porque decorou aquela listinha dos verbos de ligação. Vai errar. Vai errar por quê? Porque o que eu tenho aqui? Eu não tenho depois do verbo ficar um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Eu tenho adjuntos adverbiais. Na sala, ficaram onde? Na sala. É um adjunto adverbial que expressa lugar, onde as crianças ficaram. Durante o intervalo. É o adjunto adverbial que expressa tempo, quando as crianças ficaram na sala, durante o intervalo. Então, aqui eu tenho sujeito, as crianças, ficaram, é um verbo intransitivo. Intransitivo, porque expressa uma ação. Não é verbo de ligação, nesse caso, ele está expressando uma ação. As crianças praticaram uma ação, elas ficaram na sala durante o intervalo. E depois, ali, um adjunto adverbial de lugar, na sala, e um adjunto adverbial de tempo, durante o intervalo. Então, gente, não adianta decorar que, por exemplo, o verbo ficar é um verbo de ligação. Precisa sempre analisar o contexto, analisar todos os termos da oração. Se tem objeto direto ou objeto indireto, beleza, o verbo é um verbo transitivo, direto ou indireto. Mas se eu não tenho objeto, ainda que sem aquele termo, geralmente, adjunto adverbial, a frase perca o sentido, o verbo pode ser classificado como verbo intransitivo. Só mais dois exemplos para finalizar a aula. Coloquei aqui, pensei em você e estou em casa. O aluno decorou as preposições, sabe que em é preposição. Já sabe, né? Isso é fácil, básico. Aí, pensei em você. Verbo transitivo indireto, em você, objeto indireto. Acertou? Acertou, claro. Quem pensa, pensa em algo ou em alguma coisa. Aí, vem uma frase muito parecida. Estou em casa. Ah, quem está, está em algum lugar. Então, o verbo estar exige a preposição em. O que eu faço? Vou lá e coloco, ah, estou é um verbo transitivo indireto, então. E em casa, objeto indireto. Está certo? Não está certo. Por quê? Porque em casa, quem estudou os adjuntos adverbiais já sabe que expressa lugar. Então, se expressa lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Logo, o verbo estar, a forma verbal estou, é um verbo intransitivo. Não é verbo de ligação, porque depois não tem predicativo do sujeito. Não é verbo transitivo indireto. É um verbo intransitivo. Então, gente, sempre, importantíssimo, analise o contexto. Não seja um decoréber. Se você for um decoréber, você vai errar na hora da prova. Analise o contexto sempre para aprender de verdade. Esta foi, então, a primeira aula do nosso novo quadro Não Seja um Decoréber. Eu espero que você tenha entendido tudinho, que tenha gostado desta aula. Não se esqueça de mandar a aula para os seus amigos, para os seus colegas que estudam para concursos públicos. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.